Além de muito fofos, os animais te acompanham até o fim de suas vidas. Os animais necessitam de comida, água, carinho, calor e moradia. Anualmente, milhares de animais são abandonados e maltratados. Existe uma lei nº 9.605 de 1998 que proíbe o abandono e o maltrato de animais. Se você ver alguém cometendo esse crime, denuncie. Ele nunca te abandonaria. Por que você faria o mesmo? Por que você faria o mesmo? Por que você faria o mesmo? Obrigado.